Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo. Deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo e vamos ao vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Muito obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.